Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano, eu vim trazer aqui uma novidade top pra vocês. Bom, é o seguinte, Lego Orts tá chegando para o Android, beleza? Mano, que notícia top. Aí eu te falo, qual é a empresa do mundo mobile que surgiu recentemente com o PUBG Mobile, beleza? E tá praticamente dominando tudo, que já comprou uma parte pequena, mas comprou uma parte da Ubisoft, mano. É, Cipá, também da Epic Games, eu não sei se ela, eu acho que sim, mano, eu acho que sim, beleza? Tá lançando o jogo em parceria com a Konami, velho, é pra você ter noção, o negócio tá top. E, bom, é a empresa que quer trazer o mundo mobile, mano, deixa o mundo mobile lá em cima. Bom, sim, a Tencent Games. Bom, a Tencent Games aí ela vai tá trazendo o Lego Orts Mobile, mano. E pra quem, tipo, nunca viu, né, mano, que é um Lego Orts, é um jogo Lego, mano, muito top, velho. Na moral, não, que jogo, que jogo, beleza? Bom, é o seguinte, tem um pré-registro dele, pra quem não sabe o que é um pré-registro, é onde você faz o pré-registro. E daqui, e quando o jogo lançar, você recebe um e-mail. Só que é o seguinte, esse pré-registro aí, não é oficial da Google Play, é pelo aplicativo chamado TapTap. Ele até que é confiável, porém, na hora que você for fazer o pré-registro, você precisa tá colocando o seu número de telefone. Aí eu falei, mano, eu não quero e nem quero trazer isso pros inscritos, beleza? Então, é o seguinte, eu vou tá deixando aqui na descrição, ok? Aí, faça por, assim, só conta e risco, beleza? Eu não gosto muito, porque, né, mano, assim, número de telefone, pra que, velho? Eu só vou fazendo o pré-registro, tinha que ser que nem na Google Play, lá, é só você tá apertando fazer pré-registro, acabou. Você já fez, mano, não precisa de mais nada. Então, eu fiquei assim, pensei, pensei, e bom, eu não vou tá fazendo esse pré-registro aí. Mas, mano, se você não quiser fazer, fica de boa, porque quando lançar isso, eu trago no canal. Então, o que você precisa, em vez de entrar em um site que você não conhece muito bem, colocar o nome do seu... O nome não, colocar o número do seu aparelho. E eu acho que também tem que colocar um e-mail pra você tá recebendo. Não é mais fácil. Você ativar o sininho das notificações e esperar eu trazer o vídeo, mano, é muito mais fácil, né, velho? Então, se inscreve e aí vai liberar a opção do sininho. Você ativa, aí você também tá deixando o like, pra tá motivando, pai, né, e é dois, beleza? Mas, bom, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa like no vídeo, se inscreve aí no canal, caso você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações, pra você não tá perdendo nenhum vídeo. Pois é que é vídeo todos os dias, sim, mano, é todos os dias. Então, se inscreve aí, beleza? E é dois, fique com Deus, falow!